Estou aqui na Queda Livre com o Thiago, esse cara veio fazer o primeiro solto de paraquedas aí na Queda Livre e vai saltar aqui por favor, seja bem-vindo Thiago, vamos mandar aquele saltão, vamos treinar pro solto, chega aqui ó, de lá pra cá, barriga para baixo, vai deitar de barriga aqui Dobra bem as pernas e levanta a mão aqui na frente, calcanhar nas costas, calcanhares nas costas, prazer mesmo levanta o cotovelo, essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre, 40 segundos Espera aí, deixa eu entrar primeiro Vai sentar na minha frente, ok? Pode sentar E aí 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 Matheus? Até o próximo Só a vez agora, o cara foi Valeu Obrigado